E aí está ele, Salomão, vai falando que o povo tem que acreditar, é importante que eles acreditem, aí o maior ícone do rádio do nosso norte, ali está ele tomando seu cafezinho, José Bonifácio Teles, o homem que está substituindo meu, seria meu pai, meu tio, tudo, tudo, olha só o Teles tomando um cafezinho, isso sabe tudo. É o pedido da dona Margarida, olha aí, eita maravilha, isso é isso aqui, olha eu vou dizer para vocês, isso aqui é um artigo raro hoje no jornalismo, o cara que ajuda, quem ele ainda não conhece, depois que ele conhece ele ajuda mais ainda, maravilha, então tá bom, bom dia, que maravilha.